Ele é um integrante importante na logística portuária. Você vai conhecer agora o que faz o analista de manutenção e reparo de container no nosso quadro Profissão. Acompanhe! Este é um terminal de containers vazios, importante para a agilidade dos armadores. E aqui também fica o escritório, onde o analista de reparo e manutenção verifica todas as unidades que entram no local. A demanda é passada pelo departamento de inspeção. Paulo Alexandre está nessa profissão há três anos e conta como entrou nessa área. Através do Ucampus, eu tinha 16 anos, eu trabalhava em outro setor. E graças a Deus surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa área, porque entrou mais um cliente nesse depósito em questão. E coincidiu com que eu estava fazendo curso de inglês. Então aproveitei, fiz esse curso, comecei aprendendo e até hoje tem essa função aqui. Toda a logística é conferida pelo computador. O Alexandre vê por aqui os relatórios de inspeção e as estimativas de reparo. E como é o processo? São baseados em códigos que nós chamamos de ISOCode, que são códigos internacionais, que é padrão dos armadores. E eu analiso através desses códigos, se realmente estão corretos. E eu vou no sistema de cada cliente, eu insiro esses dados, para que eles possam analisar e aprovar para reparo, que seria o conceito do Contane, para que esses possam estar disponíveis no mercado para esses clientes. E caso ocorra alguma incompatibilidade de código... Atenção, Edivaldo, por favor, compare-se ao gate. Eu chamo, eles aqui passando essas dúvidas, insiro no sistema do cliente. E assim, uma vez que esses contane são aprovados, eu aviso ao operacional para que possam colocar essas unidades em oficina e que possam ser consertados. E os reparadores de oficina, os encarregados responsáveis, me avisam, me mandam um relatório, quando estão disponíveis, e eu aviso os clientes e eles já ficam sabendo que esses contane já estão prontos para o mercado de notas. Ele explica que os armadores exigem agilidade. Então, quanto mais rápido for esse processo, mais vai aumentar a demanda para o cliente. Mais rápido. E a informação é instantânea. Assim que o contane chega, é inspecionado na hora. E, na medida do possível, eu insiro na hora. O cliente também aprova na hora. Reparo, se possível, dentro do mesmo dia, para que esse contane possa estar disponível no mesmo dia para o cliente. E para exercer essa profissão, o que é preciso? Ah, para ser um analista de manutenção e reparo, é desejável ter um curso de inglês, porque esses códigos de desocordação em inglês, língua inglesa. E, se possível, também conhecimento de reparo, né? Se ele tivesse conhecimento de reparo, de como indicar a unidade, ele consegue desenvolver mais rápido. Paulo Alexandre sabe que faz parte de um processo importante dentro das operações portuárias. E, por isso, a sua profissão é motivo de muito orgulho. Ah, tem muito orgulho, né? Trabalhar no maior porto da América Latina, né? E fazer parte dessa história, né? Sempre ajudando todos para o bem comum. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.